Esse é o pajé viu, é pra bater nos paredões Aí conquista se desoriginal Hoje o pai da chefe da treca está tranquilão Hoje o pai da chefe da treca está tranquilão Copo do uísque na mão, ponta de beck na boca Ela gosta dos maloca, e não gosta que machuca Ela gosta dos maloca, e não gosta que machuca Machuca, machuca É o pajé, tá ligado? O nome da furacão produtora viu, é pra bater tá ligado Hoje o pai tá chefe, tá treco e está tranquilão Hoje o pai tá chefe, tá treco e está tranquilão Copo de uísque na mão, ponta de beck na boca Copo de uísque na mão, ponta de beck na boca Copo de uísque na mão, ponta de beck na boca Copo de uísque na mão, ponta de beck na boca Ela gosta dos maloca, e não gosta que machuca Ela gosta do maloca, e não gosta que machuca Machuca, machuca, e não gosta que machuca Machuca, machuca, e não gosta que machuca É o praje, tá ligado Pro nenhum no beat porra Em nome da furacão produtora viu É pra bater, tá ligado